Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pingente super lindo, fofo e romântico pra você colocar naquela corrente que está precisando de um lindo pingente ou pra você que quer dar um toque todo especial seu no seu look ou nos seus acessórios. E além do coraçãozinho você pode estar fazendo vários outros desenhos seguindo essa base. Aproveita e dá um gostei agora no vídeo se você gosta desses vídeos de faça você mesma. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e lembre-se de no final compartilhar o vídeo e dar sua opinião. Um beijo grande e fique agora com o tutorial. E pra gente fazer o nosso pingente a gente vai precisar de um vidro com o desenho do lado contrário. Um desenho que você quer, no caso a gente vai fazer um coração. A gente vai precisar de pedrinhas. Essas pedrinhas aqui, esses strass, eu tirei de brincos, colares que eu não estava usando ou que estava quebrado. Então eu aproveitei um palitinho de dente e a cola quente. E aí meninas, é bem simples. É só ir desenhando com a cola quente o coraçãozinho e preencher ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aqui você vai pôr um palitinho de dente bem aqui na pontinha do coração, pra gente poder fazer um furo. e encaixar um strass do ladinho que você quer. E aí é só esperar secar. E aí depois que ele secou, fica fácil de tirar, é só ir puxando assim devagarzinho, que ele vai descolando. Pra dar o acabamento, a gente pega um alicate, abre um elo e vamos encaixar ele aqui no silicone. E vamos fechar. E aí, é só pegar sua correntinha e passar por dentro do elo. E prontinho, você vai ter um pingente lindo, maravilhoso. Totalmente exclusivo. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá um gostei pra mim. Se inscreve no meu canal, compartilhe nas suas redes sociais. E me acompanhe também no Facebook, Instagram e Snapchat. Um super beijo no coração de vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho